Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os dinivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os dinivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós falamos sobre termos uma consciência Viva daquilo que nós somos, de filhos e de pai, ontem. Essa mesma consciência nos leva a refletir o nosso estado diante de Deus. O nosso estado espiritual, o nosso estado de condições diante de Deus. Como é que eu estou vivendo uma vida diante de Deus? Porque essa consciência nos dá a possibilidade de olhar e ver, queridos irmãos, o que precisa ser convertido, o que precisa ser mudado dentro do coração do homem. Hoje nós estamos falando também da cidade de Nínive, que é, queridos irmãos, não pensem que é uma condição real da cidade, que pode ter existido mesmo. Mas nós estamos falando aqui de uma outra realidade, a nossa própria condição humana e até mesmo divina. Jonas foi enviado a esta cidade de Nínive. Primeiramente Jonas passou por um processo, queridos, de conversão dele mesmo, que não queria anunciar, não queria levar a palavra de Deus. Era um profeta, entre aspas, um pouco rebelde com Deus. Pense numa pessoa que não quer, mesmo sabendo que é coisa boa, mas ele não quer fazer. Mas ele tomou consciência daquilo que ele devia fazer e fez, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. É uma história belíssima, não de um personagem, mas da condição humana. Particularmente eu adoro e me espelho muito nessa condição desse profeta Jonas. Aquele que questiona, aquele que muitas vezes foge, aquele que muitas vezes se desvia para não fazer a vontade de Deus, mas Deus vai buscá-lo de todas as formas e maneiras para que ele cumpra a vontade de Deus. É essa condição, queridos, que devemos compreender e ter diante de nós. Nós, pelo batismo, nós somos agora esse profeta. Somos enviados a fazer a vontade de Deus e a Nínive. Nínive é uma cidade grande, que era necessário três dias para percorrê-la, mas Jonas só percorreu um dia só. Nós não estamos falando aqui, queridos, de uma cidade propriamente dita, mas de toda a nossa constituição, daquilo que habita em nós, daquilo que nós temos dentro de nós. Por exemplo, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de testemunho, as nossas preocupações, os nossos apegos, tudo isso está dentro de nós. e é preciso três dias para conhecer tudo isso aí. Mas Jonas só fez, só percorreu um dia. É essa visão, queridos, que devemos ter diante de nós. Como é que eu estou diante de Deus? E podemos ouvir essas palavras de Jesus, esta é uma geração má. Podemos ouvir de nós mesmos essa voz, esta é uma geração má, porque não faz a vontade de Deus. Olhando de uma forma mais específica, aonde está o nosso amor, queridos? Primeiro, se eu perguntasse para muitos, tu ama a Deus? Muitos vão responder, sim, eu amo. Mas amar a Deus é amar o próximo. E te pergunta, tu ama o teu irmão? Tu procura ele? Tu se envolve com ele? Tu está do lado dele? Para protegi-lo? Para guardá-lo? Mas muitos vão dizer, olha, não me preocupo, não. Eu acredito em Deus, mas não vivo essa verdade, que é amar ao próximo. É por isso que Jesus usa essa frase, esta é uma geração má, porque ainda não aprendeu o sentido do amor, ainda não aprendeu o sentido de servir ao seu irmão. Jesus é este sinal para nós, queridos. Até mesmo diante dessa sociedade que vivemos, somos muitos apegados a esta vida social, uma sociedade que caminha com as suas próprias pernas, homens e mulheres, católicos, apostólicos, romano, que caminham nessas duas vertentes. Ele vai amar um e vai deixar o outro. quando nós nos preocupamos também de cuidar da nossa casa. Olha só, queridos, foi trocado os bancos daqui da Abasílica e precisamos da ajuda, da colaboração de vocês, da nossa própria casa. Muitos não procuraram viver as coisas da sua casa, da sua igreja, mas quando surge uma festa entre aspas também, cultural, que arrasta melhores, as pessoas gastam os roldos até o que não tem. Porque ainda não tem essa consciência, meus queridos, que o maior bem que nós possuímos é Deus. Esta é uma geração má. O profeta vem para anunciar o amor de Deus. O tempo da conversão, o tempo da mudança, abre os teus olhos e começa a ver a verdade de Deus. E a sentença é essa, meus queridos. A rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e os condenará. Os Ninevita também se levantarão com esta geração que ainda não querem olhar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não querem se entregar o seu coração para Ele. E eles vão condenar esta geração. hoje é um convite de Deus para nós nos voltarmos numa consciência, queridos, que nós somos neste mundo chamados como Jonas, a sermos o sinal de Deus como igreja, o sinal de Deus no meio deste mundo, queridos. Ninguém pode ficar ausente dessa responsabilidade. Todos nós somos protagonistas de um mundo, o mundo de Deus. Na paróquia nós estamos surgindo a pastoral social, a igreja se preocupando com questões como fome, com o menor abandonado, os idosos, as adolescentes, são situações sociais terríveis. quem se levantará, meus queridos, por esta causa de Deus? se não se levantar, meus queridos, podemos ouvir essa voz ou esta sentença, esta é uma geração má, porque não viu o sinal, não procurou, não buscou o sinal que está diante dele, que são essas questões sociais. Procuremos ouvir o nosso Deus e fazer a nossa conversão, a mudança que levará a se concretizar o reino de Deus no meio de nós. Quaresma não é somente uma palavra, mas é a nossa própria vida que Deus chama para fazermos a mudança. quaresma, 40 dias é a nossa vida todinha que Deus pede para que sejamos transformados, modificados e convertidos naquilo que nós somos verdadeiramente filho de Deus e estamos aqui para dar testemunho do Senhor o nosso o nosso Pai. Precisamos do profeta, precisamos do alimento que vem do céu para esta grande obra, obra de evangelização a Sagrada Escritura e muito mais queridos a Eucaristia. Para entrar nessa cidade precisamos da força de Deus e ela está no meio de nós. a Eucaristia.